A situação lá são assim, as meninas são tiradas de área de risco e acabam tendo enfeutada com outras meninas que elas não têm uma assistência total de psicológica, médicos, a falta de respeito delas, até com os próprios monitores, são demais, mas tudo vem pela falta de conversa, de um psicólogo para estar atendendo, porque elas já entram para lá com uma dor muito grande. Abrigo Homem de Nazaré, situado no centro divinopolitano, tem como papel acolher meninas que foram abandonadas ou afastadas dos pais. Porém, segundo esta funcionária que prefere não se identificar, o local não oferece nenhuma estrutura. As camas são camas que estão hoje todas quebradas, tem meninas dormindo no chão, falta estrutura na casa, todas elas fogem, fogem pelo telhado em tempo de cair, machucar feio. De acordo com ela, a polícia já registrou vários boletins de ocorrência, devido a problemas com as meninas no abrigo. Fica muito complicado, você chama a polícia, a polícia já não quer ir lá mais, falou que tem coisas mais importantes para fazer, tudo, a casa está toda estragada, tem barata na casa, a caixa d'água não sei quanto tempo que não é limpa, tem as fotos dela toda mofada, banheiros estragados, porque a prefeitura ajuda. Então, tem muitas pessoas, marceneiros, essas coisas que poderiam ter ido lá fazer o serviço. Então, eu queria pedir as autoridades para dar mais atenção. Atualmente, são 19 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 18 anos que moram na casa com essa situação preocupante e com as instalações precárias. Devido a isso, nós entramos em contato com o órgão da prefeitura responsável pelo abrigo à procura de uma resposta. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o abrigo tem convênio com outro, Mãe Perpétuo Socorro, para onde vão as meninas menores de 12 anos. Essa junção de crianças com adolescentes e pré-adolescentes, como em qualquer família, gera muito conflito. A situação está preocupante, porém, a instituição não será fechada. Não há risco nenhum. O que a gente está fazendo é adequar o abrigo às novas normas do Sistema Único de Assistência Social. Elas cresceram dentro do abrigo. E nós faremos política, nós desenvolveremos medidas, nós tomaremos decisões para que essa solução seja resolvida. O abrigo é mantido por verbas da prefeitura. Para o secretário, já é um avanço a casa estar no centro, visto que um ano antes ela ficava em um bairro periférico da cidade. E apesar das dificuldades que foram apresentadas, ele afirma que a secretaria trabalha para melhorar as situações antes do problema se agravar. Na transição, isso do processo que nós estamos falando, no novo convênio, nós já apostamos, já colocamos o custo para se colocar um coordenador. Será feito, como determina a norma, aprovada recentemente pelo Conselho Municipal de Assistência Social, numa escolha conjunta à entidade com o governo municipal.